Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a nova soberanidade do K-Pop, a Saks 3. O que é Saks 3, Nath? Jesus! Provavelmente, talvez você não conheça todos os pormenores, de onde que surgiu isso, mas você tá vendo aquele trio com o Rain, a Iori, a galera, né? Aquele cara, aquele MC que a gente vê em todos os programas, varrendo tudo nos MC Undown. Você tem visto isso no Twitter, sim. Por isso que você tá aqui, que você tá querendo saber de onde que surgiu essa galera aí mais velha, fazendo esse rebuliço no K-Pop. Levando os win, tudo, levando tudo, os perfect all kill. E aí, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? O Saks 3 é uma criação do programa How Do You Play, da NBC, e fez sua estreia em 18 de julho. Um grupo misto é composto por Yu-Jesuk, Iori e Rain. Astros já consolidados na indústria e que juntos prometem conquistar todas as gerações e paradas musicais com seu estilo retrô, em honra aos verões sul-coreanos dos anos 90. De acordo com o Smart Media Rap, que é uma plataforma aí que trabalha junto com o YouTube, com o Naver, né? Falou que o programa teve 53 milhões de pessoas assistindo. Quando o Yu-Jesuk, que é um cara que, com certeza, já vem vários programas de variedade, ele tá em tudo... Quando ele chamou a Iori e o Rain pra fazer parte do programa junto com ele ali, deu 53 milhões de pessoas assistindo. Daí surgiu a ideia de, tipo assim, cara, tenho dois músicos aqui, eu também flerto com a música ali. Por que a gente não faz um bem bolado aqui, nós três? Então eles decidiram criar essa subunidade e eles ficaram na dúvida sobre qual seria o nome da subunidade. E um dos nomes que foi cotado foi The Sun Pudim, que é literalmente telhas e é uma abreviação de formação que está aí pra levar todos os The Suns, basicamente. Ou seja, eles já tinham planos altos. Era uma subunidade meio comédia, meio que, tipo, a princípio, na brincadeira. Mas eles estavam levando a sério todo o brainstorming pra criar essa subunidade. E um outro nome cotado foi Jean Bande, que significa opostos complementares e que também significa acolhendo estrelas. E no final, o nome escolhido foi Sack 3 mesmo, e que isso significa varrer as paradas musicais. Ou seja, gente, eles estavam ali pra levar tudo mesmo. E eles tão levando? Tão levando tudo, conseguiram. O mais legal é que eles agora são um idol group, então todos têm que ter nome artístico, né? O Yu-Jesu virou Yu-Dragon, alusão a um carinha que vocês conhecem sem chamada de Dragon. Pequenininha, hein? Pequenininha, o meu cabelo é isso. Não ferro nada pelo K-pop. Ferro. A Yori virou a Linda Di, porque ela já foi, tipo assim, ela é um sex symbol coreano e, tipo, faz a referência, tipo, quando a Linda aparece, todo mundo fica, né? O movimento Liyori que ela criou na Coreia, a Linda Di, ela só fazendo alusão a ela mesma, errada não está. E o Ren quer ser o dragão no mundo dos cantores, então ele virou o B-Young. Eles fizeram um brainstorming tão legal que eles fizeram até escolha de líder. O Yu-Jesu, por ser o mais velho, até chegou a falar assim, cara, quem sabe eu seja o líder aí? Mas, ele falou assim, eu nunca liderei nada na minha vida, então esqueça. A Yori, ela fazia parte de um dos maiores girl groups da primeira geração, o Think A L. E ela era a líder do Think A L, só que ela falou, cara, eu era uma péssima líder. Então o Ren, apesar de ser o maquinê do grupo, falou, cara, não deixa comigo, eu sou líder aí há muito tempo das minhas agências e da minha carreira. Não sou um dos maiores upstados do mundo à toa, então eu vou ser o líder. E, cara, o mais legal é que os três têm a carreira consolidadíssima na Coreia, são realmente lendas em todas as coisas que eles se propuseram a fazer até hoje. Só que talvez vocês aí que chegaram no K-pop agora, ou são mais novos de casa, não acompanharam a galera da primeira e da segunda geração, talvez não os conheçam. Então a gente vai falar pra vocês agora o perfil de cada um e um pouco do que eles já fizeram pela indústria do K-pop e entretenimento na Coreia. Nosso MC da Nação é um dos principais apresentadores e comediantes sul-coreanos, conhecido por sua ampla variedade e apelo popular. Ja Sook nasceu em agosto de 72, tem 47 anos e atualmente integra os programas Infinite Challenge da NBC, Happy Together da KBS2 e Running Man da SPS. Ele inclusive participou da collab com o Exxon Dancing Queen, quem se lembra? Sem dúvidas, uma das solistas mais bem-sucedidas da Coreia do Sul. E ori também é um sucesso como modelo e apresentadora, reconhecida pelo seu estilo único e conceito sexy. Nação em maio de 79, tem 41 anos e desde criança integrou o grupo Finkiel, sendo eleita a líder e pulseira mais velha. Stylish E, de 2003, foi o seu primeiro álbum. Foi um êxito tão grande que o ano de seu lançamento ficou marcado como o ano de ori, ou mesmo síndrome de ori. Além de vários daisangues, a artista vendeu mais de 150 mil cópias do álbum apenas na Coreia do Sul naquele ano. Jung Ji-yoon, líder do SAC3, nasceu em junho de 82, tem 37 anos e é o maquinê do trio. Casado com Kim Tae-hee, pai de dois filhos, dançarino, ator, designer, compositor, produtor e até empresário, preenche o currículo do astro. Além disso, o Randy se consagra como um dos solistas mais aclamados do K-pop. Estreou na JYP no começo de sua carreira e, por isso, é padrinho dos grupos Wonder Girl, M.Black e 2PM. E no dia 25 de julho, eles lançaram a música com seu debut, Beach Again. Cara, o que que fazia dessa música? O que que não foi dito? Primeiro que eles queriam recriar toda a aura da primeira geração e início da segunda. Uma vibe bem retrô, bem verão mesmo, bem música de verão. Mas um verão retrô, como se estivesse realmente lembrando os verões dos anos 90. Exatamente. Cara, todos aqueles shots de clipes antigos que a gente vê, bem clichêzão, bem summer jam. Fazendo aquilo que os nossos faves não se arriscam tanto a fazer. Porque hoje o K-pop é uma indústria tão séria, tão consolidada, tão pro mercado asiático e ocidental, que a galera, às vezes, não ousa tanto. E eles estavam, assim, literalmente fazendo graça de si mesmos, não se levantando tão a sério. Porque é isso que uma música de verão tem que ter. É essa vibe. É leveza. Tem que ser leve pra gente rir, pra gente se divertir. A estética do MV combina com tudo isso que eles estavam querendo fazer na proposta da letra, da mensagem e dessa coisa retrô mesmo. 20 Again é um hino. Mas o legal de tudo é que o dinheiro que eles vão arrecadar com essa soberanidade, eles vão doar pra projetos de caridade. E, gente, se vocês acham que esse projeto começou na zoeira e ele ia flopar, vocês estão muito enganadas. Porque, assim... Deram com a cara na parede. Não, deram com a cara na parede. Porque, assim que lançou, já foi perfect all kill na primeira semana. Eles varreram todos os charts na Coreia. E, tipo assim, eles ficaram tão aclamados que, quando eles ganharam o primeiro win deles, é muito legal isso. Quando um artista ganha o seu win, tem o wincore, que todos os idols saem do palco e só o grupo vencedor fica ali, mexendo com o público, cantando a música vencedora e tal. Só que com eles aconteceu diferente. Ninguém quer sair do palco. Ninguém quer sair do palco. Todos os artistas ficaram no palco e eles fizeram um wincore com todo mundo no palco. A gente tem que notar aqui, gente, que esses idols da primeira e segunda geração, eles são idols que são inspirações pra todos os idols da terceira e da quarta geração. Ou seja, pra você ou pra nós, que a gente, às vezes, não tava nem vivo na época que o K-pop surgiu, às vezes não resiguira tanto. Mas pra uma criança sul-coreana ou asiática, que tá lá dentro de um grupo de K-pop, que são os nossos faves, aquelas pessoas são lindas. É como ver, sabe? A Ivete Sangalo num palco. É, tipo, realmente você vê pessoas que fizeram muito pela indústria que hoje você tá inserindo. Muitos daqueles artistas que estão ali, eles quiseram se tornar idols por ver essas pessoas. Exatamente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E uma das coisas legais que a gente pode falar por experiência própria. Nós temos um canal de K-pop, a gente sempre milita pela importância da primeira e segunda geração aqui, o tanto que esses grupos são incríveis. Como não existe só uma pessoa que é responsável por todo o sucesso do K-pop, é um conjunto de fatores. Mas quando a gente vai na Coreia mesmo, isso é uma coisa que nos surpreendeu também, é o tanto que as músicas do início da segunda geração e final da segunda geração ainda são relevantes. Você escuta na mesma intensidade que você escutaria um BTS, um Blackpink e afins. É, tipo, literalmente como se as músicas acabaram de ser lançadas. E não é o caso. É como se os grupos ainda estivessem em promoção, como se eles ainda estivessem, tipo, realmente em fase de plena atividade, quando a gente sabe que não estão. É impressionante. Todo lugar que você entra, toca Girl's Generation, toca Wonder Girls, toca Big Bang, toca Rain, toca Tiori, toca todos esses artistas da segunda geração. É como se eles estivessem indo lá em 98, 2005, 2009, fazendo as coisas que eles faziam há 15, 20 anos atrás. É bizarro. É bizarro, gente. Realmente, lá na Coreia, esses grupos têm tanta relevância. Grupos solistas, todos esses da primeira e segunda geração ainda fazem muito barulho lá. É uma relevância que só quando a gente pisa lá naquela terra que a gente consegue entender. Entendeu? Então, assim, esse projeto foi incrível. Na hora que a gente viu, a gente falou, velho, esse vídeo pode até flopar no canal, ninguém vai ver, mas a gente tem que falar sobre isso. O que é uma coisa muito interessante pra vocês entenderem a nível cultural como essas pessoas ainda representam muito na Coreia. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Ou seja, esses artistas antigos, eles devem ser aclamados no ocidente também, porque no Oriente eles nunca deixaram de ser. Nunca deixaram de ser. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conhecido esse grupo. Vocês vão procurar a música, que vocês se apaixonem por eles. Se vocês não conhecerem, procuram os trabalhos de cada um deles também, que eles são impecáveis, maravilhosos. Eles são três pessoas incríveis e muito importantes pro cenário da música coreana. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, dá like nesse vídeo e manda pro coleguinha se a galera tá vendo esses três velhos aí, dando só no palco e não entende o que aconteceu. Então é isso, gente. Velho assim que não parece velho, né? Não! Pessoas assim que na verdade tem 40 anos, mas parece ter 18 e a gente que tem 25, 26, parece ter 60. Exatamente. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, dá like nesse vídeo. Um beijo. Anião!